Liberados 6 milhões e 300 mil reais para implantar quase mil equipes de saúde bucal. Os recursos vão atender diretamente 58 municípios em 15 estados. As equipes também vão receber 1.150 cadeiras odontológicas do Ministério da Saúde. As ações foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e integram o programa Brasil Sorridente. No país, existem mais de 21 mil equipes que fazem o acompanhamento da população, desde a prevenção até o tratamento clínico. Segundo o Ministério da Saúde, com este trabalho, podem ser evitados problemas mais graves e a perda de dentes por parte da população. O objetivo é reorganizar a atenção básica em saúde bucal, ampliar e qualificar a atenção especializada, além de viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público. Outra portaria publicada hoje prevê a liberação de 14 mil reais para implantar 4 unidades odontológicas móveis que vão atender municípios em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Paraná.